E aí o salvo família e as marco um domicílio pica antes não começa a ver se inscreve-se na canela comenta compartilha e deixa lá que eu sou a intenção de ver se você sabe pica nunca decepciona família sempre atrás contigo lidiar a mente contigo pisar pisar mano que eu vou esquecer de inscrever-se na canal e ativa-se de notificação para você notificar tudo bem se que não possa vir na grande família família que eu não esqueço também estrala que é like o máximo que eu pude para o youtube para divulgar o vídeo mais tchau e para partilhar vídeo mais tchau para vir te amo muitas pessoas ok família que eu não esqueço de que é ligão então família sem demora tchau vamos embora para lá para para vir família a palavra morrer sem a família de live mano de vir família vamos embora pois vir família então se você não sabe e hoje você fala sobre lisandro cuci um jovem talentoso e que faz o seu sucesso com as mulheres raga então essa foi o seu sucesso para cá o governo inteiro para o país para o país para o único que está a falar português cá o verde angolas em moçambique igreja o santo muito bem moçambique muitos países família então é um artista muito muito jovem muito talentoso e que já ganha ídolos que diz que jovem que tem o talento mesmo que tem um foco aí e também se ficar em casa tem que fazer o gás é bom demais então hoje você fala sobre se humildade que tive e vai visitar a escola lá no fogo e papel com seus fãs canto com seus fãs partilhar momentos com seus fãs e aqui hoje é um gesto muito nobre e gesto muito importante está perto de seus fãs e mostra carinho também você não tem aquele importante uma mulher é importante e os fãs estão perto de seus artistas entende convive nesse um pouco e canta música junto com seus ídolos entende aquela música de carma ali se da faz de chão 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 sucesso mesmo seu barulho para cá o ver inteiro e patro larga e buenta carma se faz de seu sucesso tudo alcança da cantar tudo alcança da curta que a música leitão atualizando a curti para fazer um festival a fazer um show lá na fogo família na fogo mas o único que essa riba palco da baixa ministro da grita que loucura que louforia fogo mano pouco quenta mano grande é show jovem mano grande atuação e jovem tem de chupa trazer tem de chupa promete trazer e cada vez mais que você fica mais atento para não ouvir a desenrolar de musicalidade que jovem ali que se prometeu trazer mais música em crioulo e que acostumaram a cantar em crioulo mas música e que ela essa foi a sucesso sim mas música que a cantar é mais um francês que sabe agora teve a tanto uma tá agora sim um bilhão dos bilhões e depois tem público francês choque então canto que vem a carma que naquela música carma na versão crioulo música tem tchau 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 em ascensão que na cabo verde e não só patro para espelope músicas a ser bem aceito para nós tudo ok não dá porque viu da pasta sobre show utilizando o curtir na fogo tá comemorando onde é que irmãos fazemos aốm nós Não está pedindo perdão, que o venho não achou É o olho da comente, venho da unha Que está cuidando de vozes, que o venho não matava Não estava de longe Mirina, Mirina, Boaia Mirina Não está pedindo perdão, que o venho da unha Não está pedindo perdão, que o venho da unha Não está pedindo perdão, que o venho da unha Não está pedindo perdão, que o venho não achou É o olho da comente, venho da unha Não está pedindo perdão, que o venho da unha Não está pedindo perdão, que o venho da unha Não está pedindo perdão, que o venho da unha Não está pedindo perdão, que o venho da unha música que é muito importante abraço lá com seus fãs da banda aquele que lá mano foi top mano top 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 então luta fica por ali que eu levei um vídeo que eles mandam com MC pica dos pica boca e oi daquele vídeo de fim nunca que eu desiste ali vos sonho sempre luta para uma conquista aquele que sempre vos sonha que eu desiste nunca mano caminha para frente e continua trabalha continua de luta uma hora de botar chico ok é nossa nunca que eu paro então mais um vídeo que já é fina na espera montar aquele máximo de like o de que eu pude e a máxima luta comenta que que eu creio sobre xingapungo por xinga e não se acostumar com isso aqui então não se junto não está conosco encontro ele é marcado todo dia família tudo dia ali eu tenho encontro marcado na canal se o youtube identificou que não ficou dessa opaça quando eu vi no virar ele na canal ok sempre de trazer algo positivo fui o